Bom dia pessoal, aqui eu estou aqui gravando mais um vídeo para vocês Chegando aqui, tem um amigo, o Fernando, que está roçando aqui Eu vou chegar aqui e cumprimentar ele, roçando o cafezinho dele aqui, olha Veja só aí, olha como é que está aí, olha Bom dia, bom dia Renato Aqui nós trabalha anti-cológico, não uso randato Como é que está o botidão aí Renato? Está durinho, mas vai Renato, aqui eu estou chegando agora aqui, tem uma surpresa para você Filmando aí, roçando o teu cafezinho aí, a tua lavoura Você não usa randato aqui não, né Renato? Dez anos atrás eu até usava, mas estava entossicando Então se cavou a pessoa Eu ia ter que entossicar com o diabo do trem ali, ter aquele brafo ruim do que o trem Eu nem consigo levar aquele trem Então se cavou o café e o cara também E os amigos meus mexiam com o negócio lá e tudo embora Não quero ficar mais, né? Aí eu peguei já com a maca Está certinho Isso aqui cansa um pouco, mas amanhã eu estou mesmo Não vou sentir mal-estar Estamos ruim, não tem problema Até bom para a saúde, né Renato? Eu trabalho com randato, chegava duas horas Sol e quente Estamos ruim, né? Tinha que beber lá um Um limão Um negócio lá, para desentossicar aquilo lá Você acha que é vantagem isso aí? Não é vantagem Porque o cara bebe aquele remédio ali para desentossicar Depois no outro dia ele vai mais veneno em cima E só de você ver os caras indo embora antes do prazo marcar Muito antes do prazo, né? Os caras novos indo embora Não tem jeito Você está certinho, Renato Ó, Renato E a lavoura aí não produziu muito nada parece esse ano? Ué, todo ano está assim, né? Quando não é a seca É a geada, né? Hã? É o... é o... é o... é o clima Do frio, do frio, do esfriamento Já não deixou o café vingar nada Isso aqui é o clima do tempo, Renato? Ué, eu estou achando que foi indo desse jeito Hã? Porque o último ano, o Baum, que deu café, é 2015 2015 já não começou a produzir mais, né? Já começou o processo seco É E a manutenção dos cafés também está sem jeito, né, Renato? Ué, não, é... Muitas coisas falam que tem que pagar para trabalhar, né? O café está... Está sendo desse jeito? Está pagando, tá? Para produzir, né? É Aí... igual... Se for o adubo no coração Gasta que... Saem saco de café para causar dúvidas nos cafés Nossa! Aí eu tiro a panha Tem que panhar, dar limpo Eu não tenho secador, né? Que eu levo... O cara seca, deve ser Hum Aí eu tenho que coer lá Pelo menos 150, né? A lavoura tem que dar, né? E para você tirar 150 sacos Nossas tripiças, que não é fácil, não, é? Nossa! E esse ano vai dar para juízo, né, Renato? As lavouras Porque você... Porque você zelou bem o ano passado Para coer agora, né? Pois é O ano passado Aí foi o problema da seca Foi, né? É a seca Não... A primeira florada vingou A segunda, que era melhor Aí a esperança de ter um lucrinho É esse ano? Falhou A esperança sempre é o ano que vem, né? Dois mil e vinte e três agora É o ano que vem, o ano que vem, quando vê? Dois mil e vinte e três É Aí você vê Eu sempre falo Isso é o ano que vem muito lavoura, né? Você sobe nesses montanhas Você vê Lava de um lado, lavoura para que fuma Isso é o... O estado de Minas, aqui, o sul de Minas, é muito rico, né? Hum Mas, é... É só fantasia Que se o cara quiser ter uma coisa, tem que ter três dias É, pô, fala Eu falo, é Minas Gerais Eu falo, é Minas Gerais Eu falo, é Minas Gerais Eu falo, é só tem que sobrar um pouco para ele comprar Um carro, terra, e nunca foi possível Tá vendo sua folha, né, Renato? Não deu o ano passado e deu o chão Não deu Não tem, não É, a motocasa, nós aqui na roça, graças a Deus, tendo a saúde, tá bom, né, Renato? E damos para, menos para alimentar, né? É, a motocasa, aí vai essa ilusão Vai essa ilusão Vai essa ilusão, um remédio Uma botina, uma bota dessa, que já precisa Para trabalhar, não é, pá? É Não é para muita coisa de Queria ser muito grande, grão, não É É para servir isso, né? É só para motocasa A manutenção da roçadeira dessa, hoje, não fica barato É Faca, uma faca, não tira dois dias Gasolina, 3 litros por dia A gasolina, hoje, aqui, em Minas Gerais, aqui, tá Aqui, tá quase 10 reais o litro, não tá, Renato? Tá vendo uns 10, né? E ainda tem o problema do Olímpico, também, ali, né? Então, aí uma maquininha dessa, ela gasta 3 litros por dia Põe 30 reais, né? É Já vai Então, o Olímpico já é o quê? Uns 25 reais É Põe 50 reais com a faca e tudo, né? 50, né? E mais a faca? Tem que pegar um pedaço bom do dia para você tirar o gato Aí o resto vai... Então, igual você trabalha por conta própria, por você mesmo Igual esses que trabalham diária Aí aqui é 100 reais por dia, né? Ele gasta 50 de manutenção, de gasolina Fora a boia, né? É Aí ele sai trabalhando dia meia, né, Renato? Vai trabalhando por... Ah, e outra coisa também, né? Hoje... No mês, nós não conseguimos trabalhar 10 dias, porque a chuva arada, né? Como é que você vai trabalhar no meio disso? É o Renato, né? O dia inteiro você trabalha no molhado aí, você vai ficar doente, você vai com essa máquina Vendo, não tem jeito Aí o olho que sobrou já, o sol veio para nós poder trabalhar, ó Perdendo tempo, né? É aí o sol saiu, né? E o mato fica crescendo Ó Aí até choveu um pouco, choveu demais, né, Renato? Não teve jeito nem de trabalhar, né, Renato? Vamos fazer isso aí, né? É É pé e tá e toca o nosso barco, né, Renato? Tudo que Deus faz, tá bom, né? Tá bom Hoje nós tendo saúde e fé em Deus, né, Renato? Eu tenho uma longa experiência de vida, né? Passei de uma geração, é bem lindo Isso aqui não é que eu tava nem inchado primeiro, meu pai, né? Eu tinha 11 anos de idade aqui, ó Moleque de 11 anos nem na roça, velho, né, hoje Ah, quando? Eu 11 anos, a rua aqui de subida, ó Eu de lá, meu irmão e outro rapaz lá, sei que é nós? Hum Rapaz, era bom e inchado E ali ia batendo ali, garrafa tremer ali, não tinha força Pai dá uma picada nessa rua É assim que nós foi criados Eu lembro, Renato Torraima do burro, velho Aquele escapadão, né, Renato? É Engordava os burros pro gasto Eu não via a hora de esperar Parmoço Ô, Renato, eu lembro quando eu ia levar armoço pro meu pai na roça Eles capinando café do jeito que você tá falando aí E eles faziam aquelas tombas, aquelas leiras pra rua, né? Pumato Primeiro a Itaia, né? Pumato não pegar, né? Itaia é desse tipo aqui, tá reto aqui, né? Aí faziam os bolos e tal Depois já tinha revira, é quatro capinas Tinha revira Revira é revirar aquele bolão, né? Depois tinha arroação, que era jogar, apanhar Levava ao meio da rua Fazia um cordãozinho no meio Pá O pano que ela veio era tecido mesmo Não era Valor esse pano Que não rasga, né? É Primeiro se pegasse um pouquinho já era o pano Rasgava tudo Só que se foi que acabava a panha Tinha vantagem, né? Fazia camisinha, pá A mãe fazia pra nós Chamava camis de amessa É, os panos de pai a café É Ele era listradinho, não sei se chegou Aí o povo usava aquilo Tinha um cheirinho engraçado Um cheiro de Não é igual esses panos de ouro De lona Que eles falam, não, né? Era pano mesmo, né? Era prástico, né? Aí o povo antigo aproveitava Depois da safra, Renato Proveitava Fazer roupa E tinha que ser doido no pano Pra te arrastar Você tinha que ir mesmo Da safra aqui Porque você é muito doido aquela vez, né? Costurava tudo na mão, Renato? É As roupas Ele fazia a beiradinha dele, né? Hum Chamava em banhar Fazia aquela beiradinha dele Pra ele não ficar desfiando, né? Pra você ver Ô, Renato Mas Hoje aqui pra Pra nós Na roça aqui Se não fosse essa roçadeirinha E um pouco do rondape Pra ajudar Não aguenta não Porque a lavoura aumentou muito, né, Renato? Não Não tem como, né? Porque Aqui na onde eu tô aqui, ó Tem um rapaz que trabalha comigo Que ele mora daqui Aí tem Aqui Aqui não tem um que trabalha um lancho Pra ninguém Não tem Cada um trabalha no seu sítio Cada um tem o seu pedaço, né? Seu sítio E Hoje Eu tô cobrando 10 real Pra um saco de adulto Samiar, né? Ô, louco Aí Que verdade O cara samia até 30 sacos por dia, né? O cara Ele trabalha um pouco a mais, né? Porque não é brincadeira Samiar adulto também, não, né? É, tem que ganhar mais mesmo, né? Isso eu dei bem, né? Mas eu aqui não junto Eu não tenho coragem de dar 10 real pra isso, né? Hum Não vou dar 10 real pra montar um saco de adulto, ó Eu ponho um saco na sacola Sobe pouquinho, né? Só tá doido 25 quilos por lá Mais de 30 Aí sobe aqui pouquinho ali Eu já vou lá, já era saco de adulto, né? Sacola Aí eu acho que é caro demais É Mas é que o ser humano enfraqueceu um pouco Ou sei lá, excesso de serviço, né? Que o povo hoje trabalha Sabe o que é, Renato? O povo tá aumentando muito a lavoura E... E o pessoal lá vai enfraquecendo o serviço E eu não sei aonde vai parar isso, não? É, vai ter muito serviço Não vai ter quem Quem trabalha A maior do caso Né? Porque o O ritmo do povo hoje O povo tá mais barrigudo Perna mais fina Porque primeiro o povo era mais fortão É porque Porque ele andava muito a pé Jogar futebol hoje México Hoje é só moto, né? O cara vem trabalhar aqui Ele encosta a moto ali, né? E pega aqui, vai de lá Depois ele vem Se está lá mais em cima Ele vem Pega a moto aqui E vai pra lá Entendeu? Certo Vai trabalhar lá não E a moto fica lá E a moto não Ele não vai vir buscar ela aqui a pé não Ninguém anda a pé mais Então é isso aí pessoal Aqui eu tenho mais um vídeo pra vocês aí Mostrando aqui meu amigo Meu amigo Renatão Renatão É um prazer Você tá aqui pra nós conversar